Salvação a mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro Me tocou espada em punho, transformo em texto certo Meu Deus, cadê? Oh meu Jesus Que, oh, oh, oh o demoninho, oh o demoninho Tô ouvindo gritos, calma Aqui, oh, volta aqui, filho Meu Deus E aí, bebê Herobrine Que isso? E aí, o que você quer? Meu Deus, galera, sim Hoje o vídeo vai ser 24 horas cuidando De um bebê Herobrine, cara Você nem tem tamanho, parça Ah, tá achando que você tem Tô achando que eu sou maior que você Que você vai ter que me respeitar O seu pai fica Te dou umas palmadas, hein, meu irmão O seu pai fica aí, ó Assombrando Minecraft e quem sobra pra cuidar É nós ainda Galera, seguinte, mano Deixa o like nesse vídeo Que é muito importante Se vocês querem mais vídeos desse tipo Hoje vamos ver como que o bebê Herobrine Vai se portar aqui Se comportar comigo aqui no Minecraft Cara, eu tô com muito medo Ô, bebê Herobrine O quê? O que você tá quebrando o mundo aí? Porque eu quero Não é pra ser igual seu pai, não Mas por quê? Ele é legal e você não Ah, é, seu pai é susto dos outros É um monstro e é legal É, por que você tá pegando essa árvore? É, porque é madeira E madeira serve pra? Serve pra que serve? É Aí Meu Deus, eu esqueci Esse bebê, ele tem Acesso ao criativo Porque ele é um deus, né, galera? O pai dele é um deus Aí é o que acontece Não tem como você parar Pode apagar o fogo Vai, apaga o fogo É só você bater assim, ó Apaga o fogo É Então Meu Deus, hoje você viu Tacar fogo na árvore A árvore vai se replantar Ó, tá pegando fogo aqui Já apaguei Ó, você tá pegando fogo Pula na água Pula na água Pula Ai, meu Deus, boa Tá Conta pro meu pai Que você deixou pegar fogo Ah, você vai contar nada Pro seu pai ficar quietinho Bom, vem cá Seguinte Ô, Herobrine Bebê Herobrine O que, o que? É Eu preciso Que você me ajude, cara O que que você quer? É que você Pegue comida pra gente Tem como? Eu posso pegar Tá, então vai atrás de comida pra gente Mas você vai ter que deixar Colocar fogo Que colocar fogo? Não, 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 não Não coloca fogo, não Não coloca fogo, não Sério Ah, você não consegue Que? Você não consegue embater Fica esperto Boa, vamos aqui Vamos, galera Esse Herobrine é uma praga mesmo, né Bom, vem pra cá, Herobrine Vem pra cá Ó, toma comida aqui, ó Ó, pelo menos você usou o criativo Por coisa boa, né Caraca Você Você vai ficar Eu falei que eu vou te deixar do bem ainda Bora Vem pra cá Vem pra cá, me segue A gente precisa encontrar alguma coisa Pra gente ficar, velho Você não ferrou Tá com medo do quê? Ué, tô com medo, sei lá Do seu pai E das criaturas dele Vinha atrás de mim, né Zumbi, aranha Esqueleto Você sabe que se a gente quiser Até o porco da cara É O Herobrine, fica de boa, vai Bom, é o seguinte O que que é isso aqui? Ah, é uma árvore Que susto Eu quero um templo Falei, pronto Tá aqui no mundo, seu pai Bom, é o seguinte Tá me seguindo? Tô Tá, ok Calma Vamos dar uma volta por aqui A gente precisa encontrar alguma coisa Uma caverna Uma abrigo Pra gente sobreviver Tá ligado? Senão a gente morre Aqui, ó O que? O que é isso, velho? Ai, Herobrine tem poderes É, tem Tá, vem cá Onde você tá? Aqui na caverna Você teleporta, ué Achei Porque tá escuro Ué, você tem Que isso? Você é esperto É É bom você controlar seus poderes, viu? Senão seu pai vai te bater Tá, vou deitar aqui Que deitar? Como assim deitar? Não tem como você deitar Claro que tem Porque você tá deitado aí na pedra, Herobrine Sai daí Eu não posso? Bota a tocha aí pra gente Vai, pega Pega o carvão, tô Pega o carvão Picareta aí, ó Te dropei Vai, tem que aprender a minerar Não é pra usar seus poderes Não é Não Não é pra usar seus poderes É pra pegar o carvão Pega o carvão, Herobrine Pega o carvão Pega o carvão E vai fazer a tocha, ó Dropei Oxe, bebê folgado Fica toda hora usando o poder Pra fazer as coisas Eu não posso, não? Não Você tá aprendendo a sobreviver E se um dia se perder seus poderes É, acabou, né, galera? Aí não tem mais como ele usar Cadê você? Eu tô aqui, filho Ah, achei Boa, vai Ih, acabou aqui Tá, mas vai iluminando aí Que eu vou fazer as coisas Vai pegando pedra pra nós Hum Vou pegar só porque eu quero É, porque você é meio que obrigado Senão Eu falo pro seu pai E você sabe como seu pai é nervoso, né? É, não vai fazer nada Eu sou mais Ah, você não é mais forte Você é uma criança Você é um bebê O que você tá falando? Eu sou big Big É, big 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 Big, big ruim, né? Porque big de big não tem nada Bom, galera O bebê Herobrine é um bebê muito difícil de lidar Vocês estão percebendo que ele é bem, tipo Do mal O que você tá fazendo aí, cara? Tô colocando tocha Tem Você tem em fornalha? Tem Faz aí Me dá Você tem O que? Tem, tá aqui em cima Ah, entendi Tem como você fazer? Ah Tem Tá, faz aí Tá, vamos que vamos Então, galera Vamos dar uma volta por aqui Eu quero uma fornalha só Só pra queimar o ferro que eu tenho aqui E fazer uma espada pra gente Senão a gente tá ferrado Bom, tem uma caverna aqui A gente pode explorar ela daqui a pouco Demorou? Toma Cadê? Beleza O Herobrine O que? E como anda a sua vida? Na escola e tal? Como que tá as coisas? Ah, muito divertido É, na verdade você tá de férias agora, né? Então, tipo Teve uma vez que eu tô rolando Aí eu falei assim Trovão E caiu assim Para! Meu Deus! O que? Para Nossa, caraca, velho Galera, lembra Eu sempre falo do Herobrine E aí eu tô cuidando do bebê do Herobrine, mano Meu Deus Hum Sabia que eu não sou o único, né? Único o que? Filho do Herobrine Ainda bem que eu só cuido de você É Se fosse meu irmão Já estaria destruído Você é mais boa? Sou Hum, entendi Pega isso aí, ó O que é isso? Uma espada de ferro, essa É que tem ela Ô, 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 ô O que? Não é pra usar em mim Por que eu não passei em tu? Porque eu sou seu amigo Tô cuidando de você Eu vou colocar fuga aqui Não, não é pra colocar fuga Nossa, Jesus Cristo Que bicho ruim Calma Vem pra cá Vem pra cá, me segue Pega a fornalha ali Pega a fornalha Ah, a fornalha Posso contar uma história? Vai, conta Teve uma vez que eu tinha um amigo Aí ele chegou em mim e falou Meu nome é Felipe Aí ele disse assim Eu esqueci o que ele disse É Essa é a história Eu esqueci o que ele disse Não tem história, então Não tem história Meu Deus Tá Vem pra cá Muito boa Você tem tocha, alguma coisa aí? Tenho Aqui, ó Toma É, vai iluminando o caminho aí, cara Que a gente precisa, viu? Tá bom Vem pra cá, ó Vem iluminando aqui É, essas cavernas aqui é bem porcaria Igual você Tô brincando O que você quer dizer com isso? Nada É uma palavra nova É o vocabulário Entendeu? Entendi Entendi Você comecei no meu mesmo Mas senhor Pedro É, senhor Pedro Senhor Pedro Isso Eu vou te dar Uma carne Uma carne? Você tem alguma coisa valiosa pra me dar? Seu pai com certeza te deixa algumas coisas Carvão Tá, tudo bem Tá, beleza É E a hora que ficar de manhã Você vai embora, viu? Seu pai vai te buscar Vem, me ajuda contra esse esqueleto aqui, ó A maldição do seu pai tá aqui É mais fácil É mais fácil Derrotar eles Então me ajuda Ah Vou mostrar Me ajuda Quero aí Você vai ver Calma Isso aqui vai ser Incrível Você vai falar Eu devia ter conhecido esse cara antes Tá, eu já matei todos E você não fez nada ainda Tenho uma matada de você De comigo Ai TNT não Ah Nossa O que você fez? É que tinha um clipe Era de você Ele explodiu Meu Deus Tá, pera Galera O Herobrine Mano Nossa Quase que morre o bebê do Herobrine Oh Cadê você? Aqui 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 ó Meu Deus Tá, cuidado que os monstros estão assuntos O que? Tampouco Não Cera logo Eu não vou dar com você não Vem pra cá Me ajuda aqui contra os bichos Eu te dei espada Você tem que treinar Aqui ó Toma Se for morrer Corre Não Eu não vou perder pra esses caras Eles são muito fracos Tá, beleza Ah Viu como você é fraco Você nem aguenta matar esqueleto Ah, como não Ah, você é muito fraco Bora Vai Derrota ele Vou derrotar Vai derrota Ah, ele também Se eu bati meio vezes nele, né Ah, aqui sentando a minha frente Ai, meu Deus Tá, beleza Deixa eu vir pra cá Eu vou escrever o seu nome aqui, tá bom? Escreve Aonde? Aonde? Aqui Vou colocar um STR de senhor Cadê você? Construindo Aonde você tá, meu filho? Aqui ó Aqui em cima Ai, não, 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 não Coloca TNT não Herobrine Você tá vendo assim, ó, Pedro Meu Deus, cara Aí Eu não vejo a hora de amanhecer E aí, a gente faz isso aqui agora Tá, se eu achar lã, galera Eu consigo fazer ele dormir Não Nossa Volta aqui, pecinha Vem pra cá Vem pra cá, seu demoninho Tô chegando Vem logo Enquanto isso, eu tô fazendo a limpa Nos monstros do seu pai aqui Isso é por causa daquele caralho Que ele gosta Seu tal de Steve É Ai Ai Mate nele Ai Você tem que me ajudar Tá com sono? Você tá com sono? Ele dormiu de pé Tá amanhecendo Ele tá dormindo de pé, galera Tá, pera Eu vou Eu vou proteger ele aqui, ó Sei lá Eu vou fazer um Eu Herobrine Achei ele aqui, fi Peraí Pronto Ah, ele tá dormindo Ele tá dormindo Herobrine Pode dormir, tá? Herobrine? Dormiu? Amanheceu Boa Boa, passou 24 horas Tá, o pai dele busca ele aqui Fazer aqui então o seguinte, ó Eu vou vir aqui, ó Eu vou vir aqui, ó Ô Jesus, pera Eu preciso fazer isso aqui, ó Calma Aqui, ó Ué Ele virou um coelho Ué É, o pai dele já pegou ele já Então O pai dele já pegou ele Deixou um coelho pra mim Putz, pensei que o meu pagamento seria um diamante, né Tudo bem Tá Cara, vamos ficando com esse vídeo por aqui Se vocês querem mais vídeos aí Deu babá cuidando de bebê Oi, show, bebê Herobrine Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Três vezes por dia Onze da manhã, uma e meia, sete da noite Hoje tem vídeo onze horas E sete horas tem outro vídeo, beleza? Falou E fui! Consegui! Meu Deus! Ai Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E Tchau!